Isso aqui é o resultado do desmando do PT, do PMDB Cinco anos que esse trem tá aqui Eu queria que você disse aqui, ó Ferrujo Tá vendo? Ele tá todo enferrujado, ó O trem, ele é enorme Foi comprado por milhões Um trem chinês Tá? Comprado para ajudar a escoar Os produtos que seriam produzidos pelo canal de São Francisco O canal até hoje não tá pronto O entreposto que seria um grande armazém Para guardar esses produtos Nem saiu do papel Os canais São buracos, são valas na sua grande maioria E foram bilhões e bilhões desde a época de Lula, Dilma Que foi gasto Que foi simplesmente Dinheiro perdido Porque convite-se que você tá pra fazer tudo isso Empresa aqui, ó Olha o nome da empresa Odebrecht Tá vendo? Odebrecht Citei aqui Tô mostrando pra vocês verem como é o Brasil Volta agora pra mim e vê uma coisa Aquela propaganda da televisão Aquela propaganda da televisão que mostra os jovens Água Que mostra o rio Ali é na beira do rio Ali é na beira do rio Aqui a 750 quilômetros do rio Tá assim, ó Seco, ó Aqui eu mato como é que é, ó Olha aqui, ó O canal tá aqui pertinho Olha aqui o mato como é, ó Quero mostrar pra vocês O que é que o desmando O que é que o roubo faz Olha aí a vegetação seca Tá vendo? Tudo seco Só tem esse pé de algaroba aqui que não seca O resto é seco E o trem enferrujado Tá? Chamado Transnordestina Olha o nome ali, ó Transnordestina Logística S.A. Ok? Então tá aí o trem Pra provar Que o governo do PT Do PMDB É isso aí Dinheiro perdido Dinheiro público perdido Foram bilhões perdidos Então fica pra você aí Tá? E fica aí a deixa pro Temer Que agora o Temer na verdade Todo mundo já tá sabendo Virou na verdade O presidente Dos movimentos sociais Ele é frouxo Mole Vive abrindo as pernas E tá aí pra ser gato e sapato Dos artistas Do MST Da CUT Nós estamos entregues Às baratas Nós o que nós temos aqui É o trem ferrujado Entendeu? É o trem ferrujado Vim mostrar pra vocês Já dei 600 km Só pra provar Que a transposição É uma farsa